Já valendo, Nicolás contra Paulo Neto, em jogo, pra você ligado aqui na EA Sports Brasil, vamos que vamos, partida já valendo, já valada, revanche, Nicolás e Paulo Neto fizeram a final do FGS 5, o Paulo Neto venceu por 3x1, então revanche pro lado do Nicolás, bola cruzada, poderão dar a espalmada, a bola vem pro meio da grande área, dominou Gol no pé de aço, gol de Nicolás, gol da Argentina, no pé de aço, Cristiano Ronaldo levou a melhora, Anjão. Tô só pra confirmar certinho, quem passar daqui é 40 mil dólares, 200 mil reais. Quem passar 200 mil reais, quem ficar 120 e poucos mil, que aí recebe o terceiro colocado 25 mil dólares. Então é uma grana alta, e vem Paulo Neto, e vem Davis pela ponta, olha a chegada do Brasil, vamos lá, capricha, gol! Capricha, Paulo Neto! Um YouTube bonito com Davis, de quem você não esperava, a gente sempre acostumado a ver gol de outros craques, aí o Latera vai lá, e resolve! O Anjorge, 1x1 depois do gol que o Pelé perdeu. Mais atrás com o Ederson, quadrado, 32, jogo bom, hein, o Anjorge? Jogo bom, jogo movimentado, porém acredito aí, até os 33 desse minuto aqui do primeiro tempo, o Paulo Neto melhor nesse segundo jogo. Davis, vem Nicolas, lança, e que bola que acha o Mbappé? Saiu o goleiro! Meu Deus! Gol! Da Argentina! No lançamento, é no triângulo forte, o Mbappé, pela ponta, aí eu acho que a saída de goleiro ali foi errada do Paulo Neto, consegue o cruzamento do Nicolas, sem goleiro nenhum, o chute aí é fácil para fazer o gol, 1x0 para a Argentina, 2x1 no agregado, o Anjorge. Um golaço do Nicolas que estava de 4x5, 1x2. O Davis, Cristiano Ronaldo para a De Jong, devolve para o Cristiano Ronaldo, o Chris agora para o Davis, muitas opções de passe, mas aí passe errado, olha a chance, vamos o Paulo Neto, Cristiano Ronaldo, ele o goleiro, acerta Paulo, acerta Paulo, gol do Brasil! Gol de Paulo Neto, gol de Cristiano Ronaldo! Fiquei com medo, Anjorge, pensei que o goleirão ia pegar. Baita jogada do Paulo Neto, ele espera o Nicolas mover o gol. O jogo que dá uma acelerada e daqui a pouco os jogadores preferem desacelerar um pouco para tentar cadenciar, tentar achar melhor o espaço, com bastante calma, né? E é um jogo que você não pode muito forçar e dar a chance para o erro, né, Anjorge? Não pode dar a chance, como o Nicolas vem de 5x3, 2x, ele vai forçar algumas jogadas pelo meio, como agora, amor. E vem o passe para o Mbappé, gol do Nicolas! Um passe rápido, achando o Mbappé sozinho, para a apreendação no canto, e aí é gol, é gol do Argentina, é gol de Nicolas, por enquanto o resultado parcial que vai eliminando o Paulo Neto e colocando o Nicolas na final contra o Pirapaldi. Por enquanto o final, o Brasil e a Argentina valendo 75 mil dólares, aí é arredondado em reais, quantos reais dá, Anjorge? 375 mil reais é o... 90 a mais, se tiver calma pode finalizar agora, lançou, matou no peito. Ele não vai atacar. Ele não vai atacar, ele vai manter a bola aí na ponta. Nicolas avança, Nicolas avança, o Nicolas vai para a grande final e a gente tem o Paulo Neto, infelizmente, eliminado. O Paulo Neto fica com um valor total de 25 mil dólares por ter chegado em terceiro colocado, Anjorge. Um jogo de altíssimo nível, um jogo onde o Nicolas utilizou 3 táticas, começando pela 4-5-1, opção 2. Um jogo de altíssimo nível, 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 um jogo de altíss